Tá bom, tá bom, tá bom, o Pomão é tudo de bom Você leva de tudo, sai pagando bem pouquinho Aqui todo mundo sabe, é barato, baratinho Espaguete fino Vitarela 1,5 Novo milho, flocão 99 centavos Farinha de tribo especial Dona Maria 1,85 Facalhau site 14,99 Tá bom, tá bom, tá bom, o Pomão é tudo de bom E aí